E o caos na saúde pública é o tema de duas reportagens que a gente exibe essa semana. Hoje vamos mostrar a luta dos pacientes por consultas. E não é só isso, faltam médicos, remédios e atendimento mais digno. Até quem paga por um plano de saúde, na esperança de melhores condições, também encontra dificuldades. Dramas contados pelo repórter Caio Baltazar. Maria das Dores levou uma queda em casa, fraturou o fêmur e o quadril. Foi levada às pressas para este hospital público em Brasília. Assim que foi internada, recebeu a notícia. Não tem médico especialista para o caso dela. Maria está há quase um mês no hospital. Até agora, nenhuma providência. Ela quebrou em dois lugares, então certamente serão duas cirurgias. Mas por enquanto não há previsão de quando ela vai operar. O que eles falam é que eles estão tendo problema. Eles estão tendo problema. Problema é esse que eles também não nos passaram. Infelizmente, aqui é um lugar de resolver problema, mas está tendo problema. Na mesma unidade de saúde, mais uma história de espera, de decepção. O relato é de uma outra Maria, uma diarista de 58 anos. Sente fortes dores na coluna e sem conseguir sentar direito, já foi três vezes em busca de atendimento. E sempre recebe a mesma resposta. Falta médico. Sem saber o que fazer, desabafa. Na minha idade, eu não posso guardar a doença. Vai chegar uma hora que Deus o livre não vai ter mais como resolver. Em 2011, o IPEI, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, revelou que a falta de médico é a principal queixa de quem utiliza o Sistema Único de Saúde, o SUS. 58% dos entrevistados afirmaram que não há profissionais para atender à demanda. Junto a isso, em segundo lugar, vem a demora no atendimento, que deixa qualquer paciente em desespero. Eu estou com sintomas da dengue, entendeu? Eu estou com muita dor de cabeça, dor no corpo todo, febre. Na espera é demais, né? A gente não pode reclamar porque eles não dão atenção para a gente. Para o secretário de Saúde do Distrito Federal, essa superlotação nas emergências na capital do país, especificamente, se deve ao fato de que muitos pacientes da região do entorno vêm para Brasília. O grande desafio hoje tem sido, e vai continuar sendo esse, melhorar essa porta de entrada, qualificar melhor esses pacientes e as nossas equipes para que pudemos vencer esse desafio, que é ter uma emergência esvaziada. Hoje, se a gente comparar, a situação, a oferta e a qualidade da atenção básica está melhor do que na atenção especializada. Embora tenha ocorrido melhoria nas duas tipos de atenção, a atenção básica está melhor. As cenas são do filme Crash, No Limite. O policial, que cuida do pai com sérios problemas, discute com uma das atendentes da operadora do plano de saúde. No Bate-Boca, a empresa dificulta ao máximo a prestação do serviço. Experiência vivida pelo personagem John Ryan no filme representa a realidade no Brasil. Muita gente faz esforço, paga plano de saúde, para ter acesso a hospitais particulares como esse. Mas, quando precisa, o plano de saúde deixa na mão. Apresenta várias justificativas para não prestar o serviço. A mãe de Alexandre tem 67 anos de idade. Ela sempre foi dependente do marido no plano de saúde. Ele faleceu neste ano e agora a família tem enfrentado problemas. Ela precisa fazer exames de rotina. E sabe o que aconteceu? As clínicas não estão aceitando. Então, estou tendo uma dificuldade há vários dias de encontrar uma clínica que aceite efetuar algum tipo de exame para uma pessoa idosa. Essa é a maior dificuldade. Quem fiscaliza esse setor cheio de reclamações é a ANS, Agência Nacional de Saúde. Quando as operadoras, por dois períodos consecutivos, elas atingem uma determinada faixa de recusa, de não atendimento, elas podem ter decretada pela ANS a suspensão da comercialização dos seus planos de saúde. E também, se forem reincidentes, elas serem encaminhadas, serem escolhidas para responderem a um processo específico chamado processo regime de direção técnica. E não é pouca gente que paga plano, não. De acordo com a IPEA, no Brasil, cerca de 48 milhões de pessoas têm o serviço, o que resulta no faturamento para as empresas de 50 milhões de reais por ano. E olha o curioso. A insatisfação com os planos de saúde não é só por parte do consumidor, dos profissionais também. Tanto que todos os anos, eles fazem um protesto. Pedem reajustes nos valores repassados. Muito pouco, porque eles repassam o valor ao usuário e muito pouco passa ao médico. Normalmente, eles pedem 10%, 15% de aumento e repassam para o médico 2% ou 3% daquilo que eles cobraram ao usuário. No Brasil, hoje, não está compensando mais ter plano de saúde. Temos vários problemas e não estamos conseguindo efetuar nenhum tipo de exame. Então, está sendo melhor você desembolsar. As conveniadas não estão te aceitando. E aí E aí E aí